Eu acho que já está ao vivo. Pronto? Sim. Posso começar? Pode sim, já está ao vivo. Ah, ótimo. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a professora Liliane Carvalho, do Centro de Educação, e atualmente estou como coordenadora das licenciaturas diversas do Centro de Educação. É com muita alegria que nós damos continuidade às atividades do Fórum das Licenciaturas no ano de 2021. O Fórum das Licenciaturas é um espaço de integração de toda a comunidade acadêmica, composta por um conjunto de ações que visa discutir, problematizar e refletir as dimensões da formação docente na perspectiva da formação humana, tendo como parâmetro um processo formativo amplo, articulando as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão. Esse ano de 2021, considerando os desafios que vimos enfrentando com o período pandêmico, o Fórum das Licenciaturas elegeu, no caso, uma comissão que compõe esse Fórum, elegeu como tema central formação de professores da UFPE, desafios na e pós-pandemia. A abertura do Fórum aconteceu na Semana Pedagógica da UFPE, em junho, e também tivemos uma mesa em julho, que discutiu sobre arte e humanidades. Essa mesa de hoje intitula-se Música, Matemática, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, na perspectiva da formação docente, com discussões voltadas para a BNCC e Impacto da Pandemia. E essa mesa encerra essas atividades processuais do Fórum das Licenciaturas. Nós só teremos agora um evento de encerramento em outubro de 2021. Então, é isso. Eu desejo a todos e a todas um ótimo evento, não é? Obrigada. E espero que vocês se aproveitem bastante das discussões. Pois não, vou passar a palavra à professora Tamiris, que é a nossa vice-coordenadora. Boa tarde a todos e a todas. Como Liliane acabou de apresentar, eu sou a professora Tamiris, Tamiris Mandu. Estou na vice-coordenação das Licenciaturas Diversas e compondo a organização do Fórum das Licenciaturas do ano de 2021. Inicio cumprimentando a professora Liliane, coordenadora das Licenciaturas Diversas, o professor Antônio e os professores que vão compor aqui a nossa mesa de hoje, a professora Marília Gabriela Guedes, que será a mediadora da nossa mesa temática, e os professores convidados, o professor João Eduardo Fernandes Ramos, o professor Marcos Vinícius Medeiros Pereira e o professor Paulo Roberto Câmara. Cumprimento ainda os intérpretes que estarão conosco hoje, Roniero e Raquel, e a todos vocês que estão assistindo a nossa mesa temática de hoje, Música, Matemática, Ciências da Natureza e Suas Tecnologias, Formação Docente, BNCC e Impactos da Pandemia. É com imensa satisfação que promovemos mais essa mesa no âmbito do Fórum das Licenciaturas, que tem sido um espaço muito importante de articulação entre as coordenações e os estudantes dos cursos de licenciatura da UFPE, sobretudo do Campus Recife. Agradeço a todos que, direta ou indiretamente, vêm contribuindo para a realização processual do Fórum das Licenciaturas, a direção do Centro de Educação, as professoras Ana Lúcia Félix e a professora Tatiana Araújo, a professora Liliane, que vem coordenando as licenciaturas diversas e conduzindo a comissão de organização do Fórum, aos coordenadores das licenciaturas que estão integrando essa comissão de organização e contribuindo com as ricas discussões e com o planejamento das ações vivenciadas, em especial ao professor Antônio Barreto, que esteve à frente da organização desta mesa, aos professores palestrantes que aceitaram o convite de participar da mesa e que, com certeza, enriquecerão a tarde de hoje com seus conhecimentos. Agradeço aos técnicos que hoje estão dando suporte tecnológico para a transmissão do evento no canal de música e aos intérpretes do Centro de Educação pelo suporte e promoção da inclusão e acessibilidade dos participantes com deficiência. Por fim, desejo uma tarde de muito aprendizado a todos e passo agora a minha palavra ao professor Antônio. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer também que estamos realizando mais uma palestra dentro do Fórum da Licenciatura. Como eu sou professor e dentro da equipe, nós fizemos um subgrupo para organizar essa palestra de hoje, a qual eu agradeço já antecipadamente a professora Marília, a Gabriela, o professor Daniel Queiroz e o professor Paulo, que a gente pôde organizar. De antemão, agradeço a participação dos palestrantes, o professor João Eduardo Ramos, pelo convite, o professor Marcos Vinícius e o professor Paulo Câmara. Queria agradecer também nesse empenho todo aos intérpretes Romério de Odato e Raquel Cabral, às professoras Liliana e Tamires, e ao Jardim Clebson. Sem essa equipe também acima, a gente não conseguiria realizar tais coisas. Também ao meu departamento de música, na pessoa da professora Ana Carolina, e ao técnico Zé Guilherme, que está aqui nos bastidores, nos dando um maior apoio tecnológico. Antes de começarmos, gostaria de informar que o link da lista de presença será disponibilizado no chat, a qual estarei colocando aí para todos. E agora, para mediar a mesa, nesta tarde, teremos a professora Marília Gabriela, a qual darei as informações. A professora Marília possui graduação em licenciatura em Química e mestrado em Ensino das Ciências pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Pernambuco. Professora adjunta do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino da Universidade Federal de Pernambuco e pesquisadora da Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos e desejar uma ótima tarde de palestra, um grande debate, debate com um tema importantíssimo na nossa profissão e no nosso trabalho de formação para professores. Agora, eu convido a professora Marília Gabriela para mediar a palestra. Boa tarde a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar as coordenadoras das licenciaturas, a professora Liliane e a professora Tamires. Cumprimentar o companheiro que fomos construindo esse momento que hoje estamos vivenciando, Antônio, Daniel e o professor Paulo. E também cumprimentar a Raquel Ronieri, que são os intérpretes que estarão conosco para fazer com que o nosso evento seja mais inclusivo, com todos e todas podendo participar. E cumprimentar também todos aqueles que estão nos acompanhando nessa mesa temática bastante desafiadora e também que nos instiga. Música, matemática, ciências da natureza e suas tecnologias. Formação docente, BNCC, impacto da pandemia. Para dialogar sobre esse tema tão atual, que nos mobiliza, nós teremos o professor Marcos Vinícius da Universidade Federal de Juiz de Fora, teremos o professor Paulo Roberto Câmara de Souza da Universidade Federal de Pernambuco e o professor João Eduardo Fernandes Ramos da Universidade Federal também do nosso estado, Pernambuco. Gostaríamos de informar a todos que nos acompanham que gostaríamos de garantir a exposição dos nossos palestrantes, dos nossos professores. Vocês podem ir colocando aí no chat questões para que nós possamos encaminhar para os professores. gostaríamos de agradecer a cada um, a cada professor que aqui está, para fazer as suas considerações e reflexões em torno desse tema que tem mobilizado tanto professores como os estudantes envolvidos e comprometidos com a educação. Gostaria, nesse momento, passar a palavra, primeiramente, para o professor Marcos Vinícius. Então, o professor Marcos, ele possui graduação em música, bacharelado em piano e mestrado em música pela Universidade Federal de Minas Gerais e doutorado em educação pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente, o professor Marcos é professor adjunto da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde dirige o Centro Cultural Pró-Música. Atua como professor permanente do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação e professor colaborador do programa de pós-graduação em música da UNB. É presidente da Associação Brasileira de Educação Musical e tem experiência na área de artes com ênfase em educação musical, atuando principalmente com os temas currículo, sociologia da educação musical e educação musical escolar. Professor Marcos, nós agradecemos a sua participação, a sua colaboração e passamos a palavra agora para a sua fala. Bom, muito obrigado a todos, a todas, a todos que nos acompanham hoje nessa tarde. Eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui com vocês hoje. É uma grande alegria e também uma grande responsabilidade, não é falar sobre formação de professores, sobre a música na base nacional como um curricular. E todos esses efeitos que a gente acaba enfrentando nesse tempo pandêmico. Então, também tratando de pandemia, não podemos nunca deixar de lamentar todos os mortos pela Covid-19 no país, se a gente não pode normatizar uma tragédia humanitária tão grande como essa que a gente enfrenta. com impactos tão severos e tão duros para a educação, não só para a formação dos nossos professores, mas também para os processos educativos nos seus mais variados níveis. Então, para falar um pouco sobre todas essas questões, eu acho muito importante destacar o contexto político em que surge a BNCC, em que surge a base nacional de formação de professores e a base nacional de formação continuada de professores. E eu destaco que conhecer esse contexto político é fundamental para a gente entender todos esses documentos, compreender as estratégias que estão por trás desses documentos, e assim construirmos as nossas próprias estratégias de enfrentamento para a construção de uma educação de fato de qualidade para todos no nosso país. Então, a primeira questão a ser considerada nesse contexto político é o grande projeto neoliberal que envolve a formulação dessas políticas públicas educacionais para o nosso país. Nesse contexto, a figura do Banco Mundial é muito importante para entendermos o que está acontecendo. Em 2010, o Banco Mundial lançou esse documento, Achieving World Class Education in Brazil, Next Agenda, propondo para o Brasil a sua próxima agenda, os desafios a serem enfrentados em educação. Isso, por si só, já é um fato curioso, o Banco Mundial, nosso credor, aquele que empresta dinheiro para o Brasil, definindo a agenda educativa do nosso país. Nesse documento, nós vemos que há uma centralidade na tentativa de diminuir os gastos em educação no nosso país. Então, todas as propostas que vão ser feitas, elas têm como premissa básica a diminuição dos gastos considerados elevados com educação no Brasil. E esse documento tem uma centralidade muito importante, porque ele é retomado em vários outros documentos depois, no decorrer de todas essas reformas que são feitas. e as soluções que o Banco Mundial apresentam são, não surpreendentemente, todas as soluções que nós estamos vendo as tentativas de serem tomadas no Congresso, na Câmara, nas diferentes instâncias de poder. A mudança na carreira docente, na contratação de professores, facilitando, então, o ingresso nessa carreira, tentando derrubar conquistas como o piso salarial, incrivelmente, aumentando o número de alunos por salas e alterando a formação inicial dos professores com um curso de treinamento rápido, um curso técnico, um curso prático. E nós vamos ver as implicações disso mais adiante. Todos esses documentos estão ligados a essas propostas do Banco Mundial, mas não só, também de grandes corporações empresariais, tanto nacionais, mas, principalmente, internacionais, numa busca por eficiência na gestão da escola, e aí a gente vai observar aquilo que tem sido chamado de um sequestro empresarial da escola, como se a escola fosse algo fácil de ser gerido e que a sua gestão se desse como a gestão de uma empresa. A gente vê outros documentos influenciando esses nossos documentos, como os documentos feitos aqui, um dos exemplos, pelo Instituto Ayrton Senna, em parceria com a Fundação Santilliana. A Fundação Santilliana é uma das maiores empresas transnacionais de livros didáticos com ampla atuação aqui na América Latina. Nesse documento, Professores Excelentes, Como Melhorar a Aprendizagem dos Estudantes na América Latina e no Caribe, fala-se o tempo todo em manejo de sala de aula, uma concepção que vai reduzir a ideia da formação docente numa dimensão completamente instrumental, que é o que caracteriza essa base nacional curricular de formação para os professores, que propõe, então, a reforma dos cursos de licenciatura. Todas essas políticas sendo feitas de maneira arbitrária, autoritária, sem o diálogo necessário com os pesquisadores da educação, com os atores da educação no Brasil. Diminui-se uma formação reflexiva do professor, aquele professor que é também um intelectual, que pensa, que transforma o mundo para alguém tarefeiro, alguém que vê a base nacional como um curricular, como um conjunto de tarefas que vai ser posta em prática na sala de aula. É muito assustador a gente observar que tudo isso é feito naquilo que o professor Giroto chamou muito bem de abstracionismo pedagógico. As pessoas falam em aumentar a qualidade da educação, em aumentar a eficiência da educação, em garantir o aprendizado de todos, mas tudo isso sem contexto, sem apresentar um diagnóstico, sem apresentar a realidade das escolas brasileiras. Tudo isso é feito como se não houvessem indivíduos, como se não houvessem pluralidades, como se não houvesse diferenças. Isso é muito sério e é isso que vai marcar o colocar em prática destas diferentes bases que estão nos sendo propostas. Então, não foram feitos os diagnósticos e estas medidas, elas não são novas no nosso país. desde a década de 90, elas têm sido colocadas em prática e algo que a gente pode destacar para a nossa observação é o que aconteceu no Estado de São Paulo. O currículo de 2007 em São Paulo foi feito nessa perspectiva, muito ligado às abordagens de avaliação de larga escala e o que ocorreu é o que a gente pode ver nessa manchete da Folha de São Paulo. a rede estadual de São Paulo enfrenta a saída recorde dos professores. Ou seja, os professores foram abandonando as escolas porque não encontravam maneiras de se manter nesse local. A lógica que vai estar tanto na BNCC para a escola de educação básica quanto nas bases para a formação inicial e continuada de professores é uma lógica neoliberal que trabalha com a ideia de capital humano. As pessoas deixam de ser sujeitos para se tornarem recursos humanos. E aí a gente tenta desmobilizar uma luta de classes porque o discurso do capital humano vem dizer que há formas de ser proprietário. Tanto os proprietários dos meios de produção quanto proprietários de capital humano que então vai ser investido. E isso é aliado com a ideia da lógica das competências. A escola vai ser um lugar aonde você vai e você o dedo acusador do neoliberalismo apontando para você apontando para os professores a responsabilidade de ampliar seu capital humano e assim diferenciar-se nesse mercado nessa selva de competição nesse mercado precarizado que se apresenta hoje para os nossos jovens. E aí quando a gente garante a qualidade do ensino a partir de definição de aprendizagens mínicas comuns mínimas comuns e só o Estado neoliberal como eu disse aponta esse dedo para o professor aponta esse dedo para o aluno e se exime da responsabilidade de atuar efetivamente na transformação da realidade educacional uma realidade que é muito mais complexa do que se quer enxergar porque não é só mudando currículos que nós vamos atingir qualidade na educação então nessas competências a gente adquire esse caráter de tarefas esse caráter aonde a importância do conhecimento parece ser silenciada e o conhecimento vai ser considerado importante e poderoso apenas se ele tiver uma utilidade prática e é nesse momento que eu trago para vocês a questão de que lugar ficam as artes nesse nesse contexto em que lugar fica a música nesse contexto são lugares subalternizados porque as artes as humanidades a música elas estão ali para formar esse sujeito não para formar um recurso humano mas para contribuir para a formação integral de um sujeito e para ampliar como dizia Paulo Freire uma escuta de mundo algo que vai muito além aí são palavras do Paulo Freire algo que vai muito além da possibilidade auditiva simplesmente de cada um mas uma educação musical que é a que nós lutamos que vai colocar cada indivíduo em estado de disponibilidade permanente para o outro para a fala do outro para a identidade do outro para o gesto do outro para a musicalidade do outro para as diferenças do outro e isso não quer dizer que nós vamos nos reduzir aquilo que o outro fala aquilo que o outro faz as músicas que o outro toca mas é um escutar como ação como encontro como processo de transformação do mundo como processo de transformação de si a base ela vai trazer para a gente uma série de adjetivos nas suas competências que também o professor Giroto mostra que são aqueles adjetivos que estão na base de manuais capitalistas de administração em livros de autoajuda bestsellers nas principais livrarias aí do país a gente tem aqui o exemplo da competência 10 e eu destaquei aqui esses adjetivos agir pessoal e coletivamente com autonomia com responsabilidade com flexibilidade resiliência e determinação tomando decisões com base em princípios éticos democráticos inclusive sustentáveis e solidários ou seja primeira vista a gente consegue ver positividade nessas competências mas a gente tem que parar para entender como que elas vão ser postas em ação nas diferentes realidades e que o que está por trás é o desejo de que as pessoas sejam flexíveis sejam resilientes não para transformar o mundo nesse processo de escuta transformadora mas para aceitar o mundo como ele se apresenta e assim submeter-se às regras da precariedade né e aí com esse discurso das competências socioemocionais a escola através do professor tarefeiro do professor prático vai ajudar os alunos a formarem valores individuais que vão ajudá-los então a competir nesse mundo marcado por desigualdades e aí não se trata mais de formar alunos e alunas a partir da apropriação de conhecimentos de conceitos de linguagens de instrumentos o entendimento do mundo para que a gente possa superar essas contradições do mundo através das nossas ações individuais e coletivas pelo contrário é desenvolver valores que interessam aos agentes do mercado de trabalho fomentando competição ampliando a responsabilização dos sujeitos pelos seus sucessos e pelos seus fracassos e aí as crises como eu disse deixam de ser construções históricas e portanto modificáveis e passam a ser dados imutáveis da realidade então que construção de sociedade é essa que a gente quer uma sociedade competitiva uma sociedade violenta essa sociedade deu errado e é isso que a pandemia grita a todo instante para que nós acordemos esse humano que a gente formou não deu certo e a gente precisa então construir lugares para que novas presenças se façam novos inícios se deem e que lugar mais privilegiado é esse do que as escolas de educação básica e aí para falar então mais diretamente da música a base nacional comum curricular ela traz para a gente especialmente no que se refere à música a ideia de um cultivo de um olhar estético e nós vamos ver isso em várias dos trechos que tratam de música que tratam de arte por exemplo aqui na educação infantil onde se diz que quer contribuir para que desde muito cedo desde muito pequenas as crianças desenvolvam um senso estético e crítico os objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento no que se refere à música tem uma série de problemas ali tem problemas conceituais diz-se que quer desenvolver a criatividade mas as crianças nessa etapa só vão acompanhar a música dos outros só vão acompanhar a música que propõe o professor as idades também são estranhas parece que apenas com quatro anos as crianças vão se dar conta dos diversos timbres das diversas manifestações sonoras como se isso já não se desse desde de bebês mas não dá pelo tempo reduzido aqui para propiciar o nosso debate para eu aprofundar nesses problemas conceituais mas o mais importante é entender essa ideia do cultivo um cultivo que também vai para o ensino médio quando a gente fala do ensino de linguagens um cultivo que também perpassa o ensino fundamental essa ideia de senso estético com isso eu queria trabalhar com vocês bem rapidamente a ideia de que esse é apenas um caminho possível e é um caminho redutor porque aí nós vamos ver de uma segunda versão da base para essa versão final que a música era descrita como uma expressão humana e ela passa a ser descrita como expressão artística e a expressão artística é uma possibilidade para as práticas sonoras comunidades indígenas por exemplo não tratam as suas práticas sonoras as suas sonoridades como expressões artísticas mas como práticas sonoras integradas em rituais rituais de cura práticas sonoras ligadas à preparação para a guerra práticas sonoras ligadas às suas diferentes práticas sociais então para a gente pensar melhor nessa ideia de cultivo e eu concordo que ao trabalhar com música na escola nós vamos trabalhar com o cultivo eu queria propor que a gente transcendesse a ideia de um cultivo estético como esse que está presente na base trouxe aqui a competência específica do ensino médio que já começa ali desenvolver o senso estético a competência seis de linguagens e suas tecnologias apreciar esteticamente as mais diversas produções artísticas e culturais e eu queria trabalhar com vocês a ideia de um outro tipo de cultivo e é isso que eu queria propor hoje aqui a ideia de um cultivo de um olhar e não um cultivo específico estético como que seria de uma maneira bem rápida a ideia do cultivo de um olhar não um olhar estético que olha para todas as práticas sonoras e exige delas as mesmas intenções as mesmas vontades as mesmas funções os mesmos desejos mas instrumentalizar os nossos estudantes e para isso é fundamental instrumentalizar os nossos professores de música para olhar as práticas sonoras com respeito com curiosidade intelectual com curiosidade estética também e aprender a se relacionar com elas e tentar entendê-las a partir de suas próprias intenções a partir de suas próprias características é claro que nós vamos abordar as intenções as práticas as convenções de uma cultura ocidental da qual todos nós participamos mas nós precisamos abrir espaço para as outras práticas sonoras para as outras intenções possíveis com música e é aí que está o poder dessa área de conhecimento que chamamos música mas poderíamos chamar de práticas sonoras porque música também como disse o professor Samuel Araújo é uma palavra violenta bastante civilizadora bastante colonizadora da nossa éstesis então contribuir através dessa área de conhecimento que trabalha com as práticas sonoras humanas com essa expressão humana através dos sons por meio dos sons para ajudar a formação de um humano que tenha esse mesmo olhar que nós estamos propondo para as diferentes práticas sonoras que tenha esse olhar para o mundo que tenha esse olhar para os diferentes outros que tenha esse olhar para a sociedade e para as propostas de uma sociedade que nós precisamos transformar uma sociedade que acolhe as diferenças que respeita as diferenças pode não concordar com todas as propostas mas que procura entender como essas propostas são feitas como essas propostas são pensadas nós podemos fazer isso trabalhando com música trabalhando com as práticas sonoras desenvolvendo não somente um senso estético mas esse olhar mais ampliado que eu estou propondo aqui e aí para terminar é fundamental pensarmos então em um outro tipo de formação de professores de música porque a formação de professores de música que nós temos hoje elas cultivam os nossos professores num olhar estético de uma única prática musical que é fortemente a prática musical ligada à cultura erudita eu não quero propor o fim dessa formação erudita ligada à música erudita eu quero que sejam os privilégios da música erudita sejam divididos com outras possibilidades para que na formação de professores eu cultive já esse olhar se não esses meus professores cultivados em apenas uma versão estética cultivados em apenas um tipo de olhar para as práticas sonoras um olhar importante sem dúvida mas único e fechado como que eles vão construir esse olhar nos seus alunos e não basta só e aí com isso eu encerro não basta só mudar currículos nós precisamos investir na qualidade da profissão docente nos salários nas escolas construir escolas com estrutura com qualidade lugares onde se tenha prazer de ali estar valorizar a formação docente para que os professores tenham tempo para praticar para planejar essas suas aulas na construção desse olhar professores que possam se dedicar a sua profissão que tenham tempo para viver com qualidade e também precisamos atuar numa distribuição mais justa da renda do nosso país na diminuição desse abismo social em que nos encontramos então eu encerro muito rapidamente tentando trazer para vocês a proposta desse olhar ampliado desse olhar que é em música um escutar freiriano um escutar que é ativo um escutar que transforma e que cientes desse contexto político que está por trás nós não nos responsabilizamos unicamente para o sucesso da empreitada educacional nós precisamos de investimento do Estado para que a nossa sociedade torne-se mais justa investimento do Estado para melhorar a qualidade das escolas como um todo e da valorização dessa profissão tão importante tão central para a construção de um outro futuro que é a profissão docente muito obrigado pela atenção de todos fico aqui à disposição então para debatermos um pouco mais sobre essas propostas professor Marcos nós agradecemos essas importantes reflexões que o senhor nos trouxe posicionando colocando para nós o chão o contexto político que o documento da BNCC ele foi produzido um documento que caminha com um projeto educacional na contramão da valorização do ser humano então e o senhor vem com nos apresenta uma outra perspectiva da formação em música o cultivo do olhar pautado na curiosidade no respeito à diversidade trazendo do que a formação docente ela precisa ser entendida na perspectiva de uma educação proposta por Paulo Freire que tem como horizonte a humanização de todos e todas grata por essas palavras e essas reflexões professor Marcos e a gente continua com a discussão que com certeza a sua fala mobilizou várias questões que ao final nós retornaremos então nós convidamos nesse momento o professor Paulo Roberto Câmara para que ele possa entrar nessa roda de diálogo sobre a temática com foco maior na matemática professor Paulo Roberto Câmara ele é licenciado em matemática pela Universidade Federal de Pernambuco é especialista em educação matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e é mestrado em educação pela Universidade Federal da Paraíba é professor do curso de matemática licenciatura do centro acadêmico do Agreste e do departamento de métodos e técnicas meu companheiro de departamento professor Paulo tem uma vasta experiência no ensino da matemática e também tem é coautor de obras didáticas de matemática para educação básica junto com outros autores então seja bem-vindo professor Marcos professor Paulo muito obrigada pela sua presença aqui conosco veja Marília boa tarde boa tarde para todos né e eu realmente como eu sou da casa eu sou DMTE da licenciaturas né eu queria oferecer esse espaço para o professor João Ramos meu grande amigo de coração começou da casa os visitantes são bem-vindos mas se por acaso o João quer que eu fale primeiro eu falo e depois ele fala mas eu gostaria muito de ouvir o professor João Ramos meu amigo de sala lá no centro do Agrest meu amigo de reuniões meu amigo de conversas maravilhosas aí eu preferi eu sou da casa ele é convidado assim como o professor Marcos Vinicius então quem recebe recebe de coração é sua sua vez aí Marília aproveita e fala do João Ramos pronto tudo bem e eu falo no final eu sou da casa obrigado vamos quebrar aí o protocolo vamos quebrar o protocolo prazer mesmo eu sou não sei se Marília vai querer apresentar seria bom então eu retorno tá certo professor Paulo nós entendemos e respeitamos e concordamos com a sua alteração do percurso porque quando a gente entrou a gente tinha combinado isso mas nós respeitamos e concordamos sim então a fala será agora nesse momento para o professor João Ramos onde ele vai colocar pra gente né essa discussão da mesa sobre a BNCC a formação docente e os impactos né do que estamos vivendo na pandemia então o professor João Ramos ele é licenciado em física pela Universidade Federal de Pernambuco ele tem mestrado ensino de ciências e doutor em ensino de ciências na modalidade do ensino de física pela USP né Universidade de São Paulo ele é da universidade professor também nosso da Universidade Federal de Pernambuco desenvolve estudos e pesquisas na área de educação com ênfase em ensino de física onde atua principalmente com experimentação didática instrumentação para o ensino leitura e literatura no ensino de física e formação inicial professor João Ramos é com muita alegria que nós o recebemos e agradecemos né pelo por fazer parte dessa mesa de diálogo para que a gente possa trazer reflexões importantes sobre a formação do professor João obrigado Marília obrigado pelo convite e de fato um tema super relevante né para a gente continuar debatendo e saudar aí também Paulo né nosso colega de sala aqui no Caruaru né professor Marcos também pela pela fala e e assim tremendo desafio né porque ensino de ciências né na BNCC aí ela está está vindo desde o fundamental e indo até o final do ensino médio então é muita coisa para para abordar né então eu trouxe algumas pinceladas né sobre o o tema que é é super crucial para a ciência porque basicamente a BNCC e o novo ensino médio mataram a ciência então a gente está está numa luta né envolvendo várias sociedades né ligadas ao ao ensino de das ciências né sociedade brasileira de química brasileira de física ensino de ideologia porque porque basicamente acabou a ciência no ensino médio né então eu vou deixar comentar como é que isso está acontecendo né e os impactos disso né e aí fazendo um um coro né na fala do do Marcos esse contexto político né que foi trazendo esse aspecto né é muito crucial então a gente vê muito os resultados do PISA por exemplo né sendo usado para para como norte né para educação mas esses resultados do PISA são justamente feitos pelo Banco Mundial então né eles analisam né criam o problema e querem vender depois a solução e que são soluções muito desconectadas né com as realidades que a gente tem nos diferentes países né então isso vem ganhando força no Brasil que é muito preocupante né então essa essa reforma vem muito nessa linha né então eu preparei aqui alguns pontos para tentar abordar todas essas temáticas né tanto a BNCC formação e os impactos porque enfim é muita coisa e e aí no momento né eu estou aqui também no curso de física na coordenação do curso então é legal porque eu vivi né e estou vivendo ainda essa muito dessa transição e construção disso aqui dentro da da UFPR né então bom e aí como o Vinícius Matos pontuou né a gente está nessa nesse nesse diálogo do novo ensino médio e da BNCC basicamente desde desde antes né 2015 e foi se intensificando ali por volta de 2017 2018 e e a gente né chega nesse ponto em que em 2022 esse currículo tem que ser implementado né nas escolas então é esse histórico né da desses projetos né de propostas curriculares tem um material muito rico do professor Ricardo Rec do Instituto Federal de São Paulo que ele traz né toda a análise desses projetos voltados por ensino de física e como eles iam mudando com o contexto né então é material bem rico né e aí a gente está nessa desde 2017 2018 e tudo muito no escuro né o a BNCC saiu ali em 2018 e muito atrelado ao ao golpe né porque a gente tinha um projeto em 2015 2016 e aí vem o golpe e a gente surge uma nova proposta e todo mundo como é que isso vai ser na prática né então algumas escolas começaram a já querer aplicar algumas coisas mas o grosso é que ninguém estava entendendo para onde é que isso ia chegar mas basicamente o que que acontece para a BNCC do ensino fundamental no ensino de ciências até tem coisas muito ricas e interessantes né um dos exemplos disso é o ensino de astronomia então o ensino de astronomia aparece bem né está bem presente no 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 ensino fundamental né claro isso tem um problema atrelado a isso mas ainda assim é um é um bom ponto que essas temáticas ali presentes e mas quando a gente chega no ensino médio o que que acontece é tem um uma divisão né por conta do ensino médio em que você vai ter um tronco comum de disciplinas são 60% e o tronco flexível são as é optativas né que os alunos poderiam fazer e nesse por conta desse 60% obrigatório né muitas disciplinas tiveram uma grande redução né pra encaixar essas 60% esses 40% que são as trilhas né que aparecem em alguns currículos né trilhas e itinerários e então o que que aconteceu com 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 as ciências né basicamente pra você inserir isso né você tem que inserir todo todo a conteúdo nessas 60% e como o grosso né acaba ficando com matemática e português né o que vai sobrando as ciências humanas e as ciências exatas não né é vão lutando ali pelo seu espaço e aí muitos currículos né muitos estados têm apresentado suas propostas né nessa linha e aí basicamente pra vocês terem ideia olha o que tem acontecido então por exemplo aqui no primeiro ano do ensino médio química teria duas aulas física duas aulas biologia duas aulas então ok isso é mais ou menos o que a gente tem hoje em dia depois você vai para o segundo ano química tem uma aula física tem uma aula e biologia tem uma aula também e no terceiro ano a mesma coisa uma aula para cada um da ciência e e bom né uma aula pode ter uma média ali de 50 minutos 40 minutos né então não dá né não dá então basicamente né todos os alunos da escola teriam esse mínimo de cargo horário e fora um currículo gigante para ser cumprido dentro desse tempo né aula de laboratório dinâmica desse tipo com uma aula não dá para fazer muita coisa aí você pode dizer ah tudo bem tem lá as trilhas e tal as trilhas a escola pode escolher oferecer as trilhas ela tem ela pode escolher pelo menos uma e e aí a gente vai esbarrando nos problemas de formação né nos problemas da presença dos professores formados em física por exemplo na escola então se a escola não tem o professor de física ela pode não querer oferecer uma trilha né ligada a essa área de ciência e tudo bem né ou o aluno muda de escola vai para uma escola que tenha ou ele continua ali e vai para as trilhas que estão disponíveis né então basicamente esse é o que a BNCC fez com o ensino de ciências reduziu a nada né e então pensando também em relação ao conteúdo né as diferentes secretarias né poderiam podem estruturar os conteúdos né que vocês podem é que os professores deveriam se pautar né porque na BNCC em si não há conteúdos o que aparece lá são habilidades competências e como o Marcos bem pontuou são habilidades competências ultragenéricas relacionadas a ciência você vai ter avaliar investigar preparar e propor ações então né são coisas super genéricas tudo bem elas dialogam com a ciência né mas não fica muito muito claro né aqui em Pernambuco saiu ano passado o novo currículo né não sei se todo mundo já teve a oportunidade de dar uma olhada ele está disponível no site da da secretaria de educação aqui do estado e eu demorei um pouco para achar mas ele está lá se você consegue achar tem umas barrinhas embaixo lá ele está lá e e aí é interessante ele traz sugestões de trilhas né e e a trilha curiosamente não curiosamente mas existem duas propostas de trilhas para a ciência né que vocês podem olhar lá depois uma ligada a um aspecto mais biológico e o outro ligada a um aspecto ambiental e e aí e aí sugestões de como física e química poderiam entrar ali né mas está lá e aí quando você vai ver o conteúdo de física previsto para esse desse tronco comum né dos 60% ainda é um conteúdo muito próximo ao que a gente tinha nos PCNs né muito conteúdo aprendista tem muita coisa ali é poucos resultados de pesquisas da área de ensino aparecem né então por exemplo física moderna basicamente sumiu então porque você tinha um conteúdo muito grande ali e algumas coisas ainda estão presentes que que ao meu ver não não faz mais tanto sentido ficar ensinando aquilo ali então é isso que tem se desenhado em relação a BNCC e o ensino de ciência e aí é é recentemente né depois de um atraso grande saiu o PNLD né com os livros que seriam os livros didáticos né que seriam previstos pra essa pra esse novo ensino médio né dialogando com o BNCC o que que aconteceu no ensino de ciências você não tem mais né teoricamente as esquinas separadas né você teria só ciências então foram criadas coleções né com seis volumes pra todo o o ensino médio e aí essas coleções teoricamente os três professores né da física química e biologia né deveriam dialogar escolher a mesma obra e trabalhar ela juntos né então são obras que tem propostas com com sequências diferentes né coisas desse desse tipo eu confesso que ainda não consegui ler nenhuma das das obras selecionadas mas vocês também conseguem achar na internet o portal do PNLD e ele traz ali um resumo desses livros textos né e como professor de estágio né é é a forma que a gente tem né de ter um um contato com as escolas né a gente já tive relato né um aluno que participou da seleção dos livros né na escola e que é aquele espaço de desconfiança é o professor dizendo que não vai usar essa coleção que vai continuar usando aquele que ele sempre usou é então a gente tá nesse meio ainda sem entender é como é que vai ser tudo isso né mas esse no momento é o ensino médio e e essa bem-se super assim sendo aplicada de uma forma bem imposta e que a gente vai ver como é que isso vai ficar na prática em breve e aí isso a gente eu a gente caminha né nessa parte chegando no aspecto de formação e e aí na formação o que que tá acontecendo né também né a gente como eu comentei né tava na coordenação já há um certo tempo e então desde 2015 né a gente tem uma resolução de reforma das licenciaturas né que é um projeto super rico importante né é que traz a demanda de você incluir conteúdos necessários nas licenciaturas como as discussões de direitos humanos é só que o que que acontece né novamente aí o contexto político a gente vinha trabalhando numa reformulação né a gente teve reuniões riquíssimas na UFPE pra gente chegar na resolução do UFPE pra reformulação isso foi em 2018 2019 e pós né esse novo governo aí que tá aí ele impôs uma uma reformulação né em 2019 que seria a BNCC formação né e aí é um é é é horrível né tudo que a gente vinha trabalhando né todas as discussões eles simplesmente apagam e querem uma coisa super técnica ultra técnica em que a gente é basicamente transforme as licenciaturas né em algo pra aplicar esse esses conteúdos essas formas na BNCC então a gente vem de um histórico né de licenciaturas pensando com a fé do professor reflexivo né e que na verdade eles não querem isso né então é a gente ainda tá nesse nesse no aguardo né de entender foi prorrogado novamente esse essa reformulação né da licenciatura então a gente ainda tá aguardando um pouco mas o o ponto é que nenhuma né é difícil você ter um um curso né e você tem cursos são bem é clássicos né que tem uma formação bem clássica muito conteudista é que dê conta da BNCC da forma que tá né então isso é um é um caminho que a gente vai precisar dialogar mais pra pensar essa formação tão digamos interdisciplinar que a que a BNCC tem tem trazido né e então nesse aspecto né da formação a gente ainda tem né teria que caminhar e ver como é conseguiria amarrar isso tudo e aí já caminhando pro pra finalizar né um pouco essa reflexão tem o último ponto que seria a pandemia e e pensar a formação docente nesse contexto foi e tá sendo muito complicado né a gente basicamente enfim foi jogado nesse sistema remoto né não ninguém tinha muita vivência com isso e nem só não só no ensino superior como também no ensino médio né então a gente vai né já tá tendo um impacto gigante né muita evasão em escola né muitos alunos que não conseguem mais estudar e aí mais pra frente a gente vai estar observando todo esse impacto né mas pensando a formação docente na pandemia é a gente tentou né isso basicamente nesse ano ano passado não acabou não sendo pelo menos aqui em Caruaru nas licenciaturas a gente acabou não optando não ofertar os estágios porque enfim é nossa nosso campo de ação né então como é que eu vou pensar o estágio sem ir até a escola e aí esse ano a gente tentou retomar esses esses estágios e foi bem complicado né então a gente tá caminhando pra ter um um grupo de alunos que vai acabar se formando sem ter uma licenciatura sem nunca ter pisado numa escola né e enfim né como é que a gente vai ver isso mais pra frente mas tem se tem se tentado né a gente é né tem vai dando conta né da forma que dá mas por exemplo a gente teve vivências de alunos é estagiando em que a sala de aula era um grupo de whatsapp então ele o professor né o aluno tava lá e ele estagiava ali no grupo de whatsapp muitas dificuldades de do do acesso né então e e que falta essa 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 própria interação mesmo né de estar ali de ver adultos dos alunos tudo isso não não tinha aparecido né tá tá retomando né agora então a gente é talvez consiga começar a enviar novamente os alunos pra escola mas ainda não não é uma uma segurança grande de que isso vá dar certo né então tem sido bem complicado esse aspecto de pandemia claro permitiu a a gente pensar um pouco na prática algo que já aparecia nas pesquisas que a são as TICs essas tecnologias de informação já era algo que que era indicado como formas interessantes né mas ao mesmo tempo mostrou que tem um limite esse interesse né então ressurgiu né ou ganhou também mais força as discussões sobre metodologias ativas de que maneira engajar o estudante né na atividade mas de novo eram coisas que já estavam aí presentes e de alguma maneira esse espaço no virtual tentou retrazer né e no geral né o que que dá pra trazer né resumindo né tentando resumir é que no fim a gente tem esse cenário né um ensino que tava ficando com essa cara técnica né e que e que ciência é essa que estaria aparecendo no ensino médio né então a gente tá vivendo o cada e vendo né cada vez mais esses ataques de negacionismo da ciência e aí de que maneira esse novo ensino médio pode surgir como um combate a isso né e aí quando a gente vê né estou enxugando um monte dessas esquinas de ciência então vão ser poucos os alunos que vão né ter essa essa reflexão um pouco mais profunda né então a gente tem discussões sobre a importância da alfabetização científica sobre entender a ciência então eu não sei se dessa forma como tem sido construído se isso vai conseguir aparecer a gente ainda tem um ensino médio muito voltado pra pra exames né então isso são preocupações né que a gente tem de como é que vai ser isso realmente na prática né e como é que vai ser né nossos professores e futuros professores se adaptando a essa realidade né então são mais essas reflexões né dentro desses três temas gigantes né que eu separei pra gente conversar hoje aqui obrigado aí todos que estão aí acompanhando pelo YouTube né e obrigado nós aqui agradecemos professor João eu acho que o senhor traz né contribuições importantes pra gente perceber né como a proposta do da BNCC ela desvaloriza não é o tempo pedagógico dedicado à área das ciências da natureza e aí ela caminha no sentido da negação do direito ao conhecimento pelo cidadão e pela cidadã né que nós precisamos estar numa posição de resistência né a essas propostas que negam o direito ao conhecimento do outro e também é muito atual é os desafios que nós estamos enfrentando né que trabalhamos na formação de professores nesse momento da pandemia nas diferentes dimensões é nos apresentam vários desafios e a gente vai caminhando tentando construir alguns caminhos possíveis né no momento que estamos vivendo é nós agradecemos muito as suas palavras que nos ajudam a gente pensar sobre essa temática ampla e a gente estava conversando e tão robusta que ela é voltamos depois para mais um momento de diálogo junto com o professor Marcos agora passamos né para o professor Paulo câmera eu acho que agora ele aceita entrar pronto professor Paulo muito nos alegra está com com o senhor aqui juntos né companheiros do departamento e poder escutar uma pessoa com uma experiência vasta né no ensino da matemática fiquem à vontade aí o tempo agora é seu eu vou tentar ser boa tarde para todos e todas vocês que construíram esse momento maravilhoso Marília a Lidiane todos as intérprete o intérprete né o Roniero e a todos que estão convivendo nesse momento bem especial com a gente né parabéns para o professor João Ramos professor Marcos Vinícius pela fala né a gente está diante de três tempos se eu colocasse só BNCC já seria um tema para estar lá cada um meia hora uma hora né uma hora e são três formação docente aí vem a como é que chama BNCC BNCC e pandemia são três temas extremamente sofisticados né não é fácil não não é fácil não mas eu vou tentar enxugar o máximo para a gente prolongar muito porque é todo mundo tem o que fazer trabalhos e outros tem aula meus alunos que estão participando tem aulas aqui e eu vou tentar enxugar um bocado disso um bocado da minha fala que eu escrevi bastante contando um pouco de minha história como eu sempre tenho feito né minha história eu pretendo abordar esses três temas BNCC informação docente né barra novo ensino médio bem sintético né bem rapidamente para poder a gente ter tempo para discussão com os professores né aí vejam é de início eu costumo sempre falar não sou um docente pesquisador sempre foi e continuo sendo docente dos campos dos campos das salas de aula a última publicação científica que eu fiz junto com Marcelo Câmara meu grande amigo parceiro foi uma aplicação em 1990 sei lá pesquisamos e fizemos eu fui do campo eu sou professor do campo então se eu cometer alguma falha alguma coisa me perdoe né porque quando você não pesquisa você não anota você não tem medo de errar então eu vou contar um pouquinho do que é a formação docente quer ter um retrato da formação docente de início eu digo olhe para os livros didáticos eles vêm ao longo dos anos né independente do PNLD se organizando para poder oferecer aos alunos condições de serem cidadãos alunos e alunas né a gente vai voltar falando isso né então em síntese em 73 eu era aluno da educação básica que na época se chamava primário ginásio científico pronto e a matemática era aritmética áudio e geometria e prio aí às vezes eu brinco com meu neto né Lucas o que é prio vovô acabou ele disse tá aqui vovô acabou prio acabou era Oswaldo Sangeorge Marcos de Bandão Miguel Assis Ney que poucos de vocês jovens conviveram com essas obras que não tinha nada assim era preto e branco era um ensino cartesiano que eu costumo chamar de um ensino euclidiano definição pra lá pra lá pra lá não tinha um manual pro professor né eu fui professor eu fui aluno dessa época e depois durante muitos anos professor desse modelo conteudista quadro e giz eu tô falando de formação docente né e em 73 em 74 eu tava no curso de matemática né conhece-se que esse modelo e lá esse modelo cresceu mais porque a gente não tinha como hoje a educação matemática a gente não tinha uma Verônica a gente tirando a Paula o Baltar como tem hoje na parte de matemática e eu que estou lá agora que Verônica eu fui pra Caruaru e eu vim pra Recife né e aí tu tinha educação matemática naquele modelo era só na minha época de formação de docente no curso de matemática era conteúdo conteúdo e conteúdo e grandes professores viu Mareu Lália e Delberto Cabral Paulo Fiqueireiro brilhante as aulas organizadas as coisas mais lindas do mundo no quadro né e mas voltando aos livros como falei antes os livros eles contam a história no caso da matemática né se você pegar livros antigos fizer uma análise da cara dos livros até hoje você vai ver que eles vão mudando de cara e eu vivenciei e vivencio esse momento esses momentos esses vários momentos né Jário Bezerra um grande grande obra eu fui um grande usuário dele né 74 eu entrei da matemática e conheci Mariolara Paulo Figueiredo Delberto Cabral e comecei a ser professor no início do curso no início quando eu comecei quando eu entrei na matemática já fui chamado para ser professor de vários colégios chamado não eu corri atrás para arrumar um emprego de professor colégio Helo colégio Maria Tereza colégio Santo Agostinho do Cabo colégio Mariedade do Cabo colégio São Luís Marista já se pernambucano que na época não tinha né se pernambucano o estado na época não tinha concurso era quem indique que quem indique e eu fui se pernambucano duas vezes matemática e física passei no GP dez anos com o ensino de matemática e física e amei aquele mundo o mundo de uma biblioteca invejável o GP eu entrava na biblioteca assim como eu sempre fui vidrado em livros e meu Deus que biblioteca um dia eu pisei num livro de Ivan Loureiro uma apostila e meu Deus estava chovendo muito até começou a vazar eu fui lá olhar porque eu sou fã de livro até que hoje eu sou autor vocês sabem depois o final falou sobre isso e puxa que biblioteca eu não sei onde está aquele acervo mas é um acervo invejável com livros famosos da matemática pura do exterior de tudo não sei onde está mas tudo bem e corri por aí mas sempre professor conteudista imitando os meus professores da matemática claro eles são formais da linha formal imitando o professor José Carlos e saí dando aula dando aula era de sete da manhã às dez da noite tudo dia tudo para poder sobreviver casei cedo veio filho emprego mas tá bom e eu sei que passei desse mundo dezesseis anos né vou dando a história para falar um pouquinho de formação docente veja bem e fui colégio militar fiz concurso entrei militar ali do exército né e conheci um grande amigo Marcelo Câmara e o militar a gente chegou em 85 e o militar fechou em 89 aí eu disse eu sempre fui conteudista tanto que me colocaram logo eu pensei no médico que minha linha era formal né bem pesada mesmo e chato era professor chato e aí quando o colégio militar fechou em 89 não em 88 eu era uma sede Paulo vamos para a aplicação aí tinha várias opções aí foi para a aplicação meu grande minha grande luz foi ele né e lá ficamos juntos muito tempo na aplicação aí eu já tinha especialização eu fiz comecei a trabalhar em 90 91 em pós-graduação numa aplicação junto com Marcelo a gente eu consegui ver a outra cara da matemática imagina um professor de pré-vestibular de dar aula para 150 alunos escreve no quadro bonitinho desenhado arrumado e ir para uma sala de cortar materiais brincar com os alunos aí eu vim vim conhecer comecei a conhecer o outro lado do ensino da matemática né aí comecei em 90 91 estava dando pós-graduação já tinha especialização na UFE UFRPE graças ao professor Fernando Raul professor Davi professor Olavo brilhantes os cabas deram aulas assim formais era especialização em educação matemática ele tinha umas aulas formais tinha um bate-papo aqui e um ali sobre educação matemática mais formais mas foram brilhantes admiro-os até hoje né e fui embora em 90 eu estava em Gareões dando curso para profissões de matemática com aquilo que eu aprendi na aplicação usar materiais ora na sala de aula ora na sala de laboratório de matemática que a gente construiu em Marcelo ora na laboratório de informática computadores grandes pesados chatos né e aí que entrou lá aí eu comecei a ver o que é mesmo o ensino de matemática tá certo que uma aula tradicional funciona mas se você consegue fazer uma parceria entre o tradicional a aula o formal e o pedagógico ambos ainda a mesma altura às vezes eu digo não domínio de conteúdo ele tem que ser maior você não pode falar de o teorema o que é um teorema o que é uma proposição o que é uma demonstração que parece um absurdo não né mas o pedagógico é em parceria os dois bem parceiros né e eu comecei a viajar o estado todo editor FTD ali a editora ataca eu não conheci o Dante né meu amigo o Rio Roberto Dante aí trabalhei falando do livro dele né em algumas palestras né com o Sudá e depois fui para FTD a convite né e conheci o Bom Diorno e o Giovanni tanto que eu só estou com o Giovanni Júnior que o pai faleceu o grande amigo e o Bom Diorno mas vejam eu tenho uma história assim e cada vez que eu viajava para dar um curso de pós-graduação junto com o professor Mário Norato do meu grande amigo que hoje está ele fazia ele fazia assim Paulo tu vai dar um curso de pós-graduação tu vai vender vender como ele chama secamento que eu ia cheio de borrachas materiais meu grande amigo Katia Ramos minha amiga Anchieta Cavalho e aí foi embora desculpa afogada em gaseira tabira viajando sempre assim pintou era fim de semana pintou uma aula eu ia embora eu ia porque não era pelo dinheiro era assim pela vontade de divulgar esse novo modelo com o qual eu me como ele chama eu me encantei é como essa parceria entre o experimental entre um software e depois o formal matemática é isso matemática veio da experiência veio do chão a Euclides é o que? Euclides é o grande autor do pensamento matemático ele construiu a Geometiculiana e outras teorias dos números naqueles vários livros dele do dia a dia isso é matemática tá certo? aí fomos embora fomos embora aí vem a etora átrica FTD aí vem uma coisa rica que tem a ver com essa BNCC tá bom? os documentos do MEC aí começou a gente é na aplicação eu comecei a conhecer bem mais de perto Paulo Figueiredo Adiano Pedrosa o Adiano Pedrosa o Paulo Figueiredo o Marcelo Câmara a Verona Tragitirana Gilda e todo mundo o Ruti Borba a gente criou um grupo forte e a gente trabalhou no programa Prociência que foi um programa de excelência a nível nacional e Pernambuco destacou-se foi para o máximo a nível nacional o Prociência hoje os filhos do Prociência a gente tem muitos como o professor Rosalá Telles e muita gente a gente a gente a gente a gente a gente a gente tinha formação continuada que a gente ficava internos ou lá em Carpindo ou em Galen ou no AGR a gente sofreu pouco mas a gente amava o que fazia o Paulo o Adriano o Marcelo e todo esse grupo chamam de parabéns a gente divulgou o que hoje a gente criou já existia esse bem a Sociedade Brasil e a Educação e a gente criou a gente insistiu encontros nacionais regionais então essa é a cara da matemática tá e eu divulguei isso com todo vapor com todo amor onde eu ia disse gente vamos mudar a cara da matemática tá certo é uma história bonita eu realmente repito o Paulo Figueiredo ia dentro de Pedrosa corriu muito Creuzinha a nossa secretária do departamento de matemática Creuzinha foi uma luz ô Paulo liga pra cá vai pra ali vai pra colar era um corre-corre mas a gente conseguiu tá certo a gente conseguiu assim chegar onde chegamos hoje temos grandes né professores como eu sempre sinto muito uma professora Rosinalda Telles né como exemplo pesquisadora né ela dedicada a educação matemática junto com o professor Jorge Duarte que coordena mais bem tá bom e a gente corre por aí afora mas voltando aos documentos do MEC então os livros de dados contam essa história eu lembro bem eu sempre fui ligado em livros quando o Cipione de Perro Neto quando saiu o primeiro PNLD o livro dele foi reprovado e outros autores o Cipione saiu em dota de jornais ele dizendo que eu não entendia por quê porque ele sabia que eu não sei eu adoro aquele cara eu sempre fui um grande usuário do livro dele como aluno e como professor mas tinha que mudar porque o mundo mudou o mundo está mudando em cada segundo tá e aí vem os documentos do MEC as orientações curriculares PCN mais que são documentos brilhantes brilhantes eu usei muito nas pós-graduações digo gente pega um pedaço daqui das orientações a orientação didática do PCN do 86 ao 9º ano e vamos apresentar e eu usei só tinha lucrado e além disso materiais calculadoras e tudo mais mas vamos pra lá e continuando aí vem os PNLDs e reprovam os livros aí os congressos e vem tudo mais e eu sei que a matemática mudou de roupa e eu tive o privilégio de iniciar como aluno como professor em todo esse processo que eu chamo de roupa nova roupa nova tá assim pelo menos está apresentada um dos grandes livros que vem sendo apresentado eles têm livros que todo mundo tem acesso pra melhorar a sua qualidade de ensino a sua qualidade de sala de aula né que a sala de aula não é um ambiente elementar é um ambiente sofisticado muito sofisticado né aí veja vamos voltar agora para o ABNCC tem que tentar acelerar um pouco é um documento o ABNCC é assim a carta de apresentação do novo ensino médio como autor como autor de uma obra que é a Prima Matemática a gente teve que colocar essa a cara dos livros com essa esse perfil do ABNCC esse novo ensino médio foi ruim? não faltam conteúdos né por exemplo o pessoal ligava pra mim Paulo o teu livro tá bom o seu livro de bom jornal mas tá faltando analítica e eu percebi isso como o professor João Ramos falou os livros começam a tirar um pouquinho o ABNCC tira os conteúdos não aparecem como aparecem da ABNCC do ensino fundamental mas se você olhar as habilidades em cada habilidade daquela tem os conceitos matemáticos que você deve privilegiar pra atender a como se chama as competências de matemática específicas e claro gerais do da ABNCC então a ABNCC é uma carta que quer chegar recentemente eu tenho pego assim eu vou lá no Google como é que chama Google pesquisa eu digo assim eu entro lá no Google e vou lá quando eu abro o Google notícia o Google pesquisa só sempre tem pelo menos um ou dois artigos sobre o ABNCC como implementar como que são artigos talvez científicos e algumas vezes mais ligados a propaganda para oferecer formação continuada e etc para ser sincero se eu vou ser sincero agora se eu fosse dar uma nota a ABNCC do ensino médio a ABNCC do ensino fundamental e os documentos anteriores como PCN de primeiro ao quinto PCN de educação infantil como como é que chama orientações curriculares para o ensino médio que veio suprir o PCN do ensino médio o PCN mais eu daria nota 10 aos esse que eu falei agora e nota 5 ou 6 ao ABNCC do ensino médio do ensino médio porque realmente eles tem mania de querer mudar de repente e não dá tempo quando você está mudando muda tudo muda o príncipe da educação muda muda como é que chama os assessores e muda tudo a única coisa que eu achei de extrema riqueza e pego o teu grande amigo meu que é o grande meu grande amigo Marcelo Câmara que ele foi do MEC eles passaram como é que vocês conseguiram botar lá nas habilidades a seguinte expressão resolver e elaborar problemas naquele dentro daquelas conceitos daquelas ideias daqueles conceitos Paulo deu trabalho mas eu consegui parabéns porque se resolver problemas é uma arte segundo Polia elaborar é uma arte muito maior elaborar exige muita sim quando um aluno consegue elaborar um bom problema pode dizer esse vai ser matemático mesmo e eu vivo nesse meio elaborando questões eu adoro elaborar questões saio pegando anúncio aqui anúncio ali amo elaborar questões tá bom mas a BNCC eu já disse minha nota agora como fazer para que esse novo símbolo médio venha e fique ou não questionar vai ser necessário formação docente uma relação muito muito próxima entre a educação básica e a universidade porque a universidade porque os professores por exemplo na minha área de matemática da linha formal eles acham que os alunos já vêm pronto não eu fui professor de Caruaru do CEA de Caruaru um grande um grande espaço de ensino de matemática tem um grupo muito bom da educação matemática e tem um grupo muito bom da matemática formal e eu fui da matemática formal e diga você é é o professor de matemática do formal ele tem que entender que a partir de agora a partir de 2022 2003 2004 os alunos não vêm com a analítica dominando como nunca vieram eles nunca vieram não dominando nada a educação a educação básica tem muitas lacunas muitas necessidades certo assim então aí a gente eu tenho lá eu ministrei matemática financeira já meti analítica cálculo um dois três tudo que você puder imaginar mas sempre eu ministrava com o olhar de docente que era do professor de curso de licenciatura de matemática física e química o olhar de docente docente aquele cara que veio do campo do campo da sala de aula aí eu veja bem eu briguei muito minhas salas eram às vezes lotadas aí o professor de química coordenadora esquece o nome dela agora Paulo manda pra mim aí tá um jeito vamos embora aí vejam tentando finalizar eu sou autor da coleção Prisma o que pode contribuir pra que o pessoal entenda melhor o que é esse novo ensino médio e essa BNCC é olhar pros livros que o João Ramos falou passaram agora no PNLD e foram adotados né foram adotados olhar porque por exemplo na nossa coleção Prisma a primeira página abertura é linda realmente o editorial trabalhou fez o visual muito bonito e fora a parte do conteúdo e aparece assim quais são as competências e habilidades venciadas em cada um dos capítulos e a maior riqueza está lá no manual foi minha briga a ver em texto professores qual livro que vocês adotam é esse aí eu perguntei o seguinte e aí quem é um autor não conhecia o próprio autor do livro que eles usavam do PNLD que toda criança tinha está lendo o manual leia o manual eu escrevi manuais né das nossas coleções vários né e eu disse gente o manual diz cada detalhe de cada passo de cada capítulo então vejam eu tenho uma história para contar bem longa mas eu enxuguei por cada aí vejam eu queria fazer assim um comentário para o professor de física João Ramos né que eu fui professor de física do Jato Pernambucano durante 10 anos né matemática e física e aconselho a todo professor ensine matemática e física você vai ver matemática com uma cara diferente e se pudesse da química que para mim química professora Marília me desculpe é muito difícil eu dei uma palestra uns tempos atrás aí das várias comunidades chamadas assim aspectos científicos e instrumentais do pensamento matemático onde eu falava da matemática a ciência e de aplicações delas a ciência da natureza física química e biologia biologia probabilidade química é difícil eu tiro chapéu química é diferente tem que usar uma lupa para poder pegar o experimental e transformar numa teoria não é fácil não e a física já é mais perto da matemática as mãos da física e da matemática são bem agarradinhas bem próxima aí vejam mas tentando encerrar eu queria falar para o professor de música eu me chamo o Maurício esqueci agora porque eu estou correndo muito aqui eu estou aqui com o meu assessor o Marcos Vinícius que eu sempre usei músicas nas minhas aulas em formação de professores no coragem de aplicação em vários lugares né uma delas aquarela imagine você chegar na sala de aula de professoras primárias ou seja professoras do fundamental educação infantil e iniciar um curso de geometria usando brincadeiras quebra-cabeça tangranha e um bocado de coisa com a música aquarela do toquinho embaixo você pegar aluno a professora de fundamental dois e médio e dizer vamos analisar a música do me chama do meu Deus esqueci agora deve estar aqui do doutor Jobim tá bom imagine eu fiz muito isso pegar o poema matemático do Milo Fernandes eu faço muito isso fiz recentemente com ele aluno e ler discutir ver a parte literária e depois entrar nas ideias de matemática que ele contempla então em relação a arte por exemplo também professor você pegar a faixa de mobius ou mobius como queira chamar e a partir dali mostrar as obras do West um artista holandês e eu fiz muito isso e faço eu me senti hoje em dia eu me sinto hoje em dia uma pessoa realizada e tem hora pra notar tá bom mas eu vou encerrar aqui um grande abraço nessa pandemia que eu vou falar agora um pouquinho ela 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 mexeu com todo mundo né eu era um cara que vinha na rua em 2019.2 pra encerrar eu tava no departamento de matemática com uma turma de estágio de metodologia dando aula lá junto com o professor Ayrton e professor Bacos Baroni e outro né de uma hora pra outra quando começa 2020 duas semanas de aula e se errei tudo aí eu paro aqui e desejo a vocês muita paz muita saúde professora Marília obrigado eu passei no tempo já sei olha pra mim um grande abraço professor Paulo olha o senhor tinha que ser por último né gostaríamos muito de agradecer pela sua fala por compartilhar conosco sua experiência experiência de vida e de formação né que fala da sua trajetória que permitiu o senhor se constituir e constituindo enquanto professor da área de ensino da matemática né a sua identidade docente a seu processo de reflexão sobre a sua prática que nos emocionou né pelo seu amor pelo seu engajamento obrigada professor Paulo por compartilhar né momentos importantes da sua trajetória e pra nós conhecermos também a trajetória a trajetória que se deu né desse ensino da matemática que foi tomando uma nova cara a partir desses professores de referência que nós temos né gratidão é temos algumas perguntas né nossa as pessoas que estão nos assistindo né acompanhando esse diálogo dos professores do professor Paulo Marcos do professor João né querem continuar o diálogo e colocar algumas questões que eu vou passar aí para os professores uma questão que veio muito para o professor Marcos da área de música coloca que perspectivas para a formação docente em música diante da BMCC e se a pandemia trouxe alguma reflexão quando pensamos em componentes para a formação docente em licenciatura em música obrigado pela pergunta complexa né a formação docente em música ela tem sido muito pensada né e ela precisa continuar sendo pensada para que a gente consiga um diálogo efetivo com a educação básica e para que a área da educação musical consiga responder nos diferentes lugares onde a gente atua não é o que que a gente deseja com música nesse lugar só essa questão ela já faz a gente pensar muito sobre a constituição dos nossos cursos diante da BNCC a gente vê essa movimentação das normativas para que a gente baseie a formação de professores da BNCC isso é extremamente redutor né isso é extremamente empobrecedor a gente pode ensinar os alunos a olhar para a BNCC mas não para que a BNCC determine as suas práticas mas para como essas práticas conseguem encaixar aquilo que está na BNCC para que esses professores consigam então prestar contas para os diretores prestar contas de cumprimento da BNCC então esse movimento é muito importante né não da BNCC determinando práticas mas da prática desse professor rica interessante interdisciplinar que de acolhimento de diferenças e a partir dessa prática a gente conseguir encaixar aquilo que está na BNCC então a BNCC ela é uma realidade não é com a qual nós precisamos lidar e essa eu acho que é uma das melhores formas de lidar com ela não é vamos das nossas práticas para a BNCC e continuar na luta para que esse documento seja revisto seja aprimorado porque ele traz uma série de problemas ele traz uma série de questões conceituais e de premissas básicas da educação musical que precisam ser repensadas com relação a pandemia a gente percebe fica muito escancarada a desigualdade social não é que todas as os nossos alunos não só na educação básica mas também nas licenciaturas a que os nossos alunos estão expostos dessa dificuldade no acesso nessa dificuldade de compreender a realidade que cada um desses alunos vive né às vezes impossível você encontrar um lugar na sua casa para se concentrar para estudar para participar das aulas no caso da educação básica alguém que te ajude ou seja tem vários alunos que atuam na educação básica alunos na pós-graduação que mandam as atividades para o WhatsApp dos pais e o WhatsApp dos pais fica lotado e eles não conseguem baixar e aí tem que gravar vídeo para mandar ou seja isso escancarou esse abismo social em que a gente vive e mostra a necessidade de nós lutarmos contra isso no que se refere a formação de professores ele mostra também o tratamento que a gente precisa dar para a relação dos nossos professores principalmente com as tecnologias digitais de comunicação e de informação porque muitos de nós e eu confesso que eu era um desses professores com muitas restrições a reuniões online a aulas online a usar desses recursos tecnológicos se a pandemia puder ter um mínimo aspecto de positividade é que ela joga esse avanço tecnológico no nosso colo e nos obriga a lidar com ele acho que essas transformações elas vão ser perenes ou seja elas vão continuar após o fim da pandemia e essa formação docente ela precisa encarar com mais seriedade o manejo dessas tecnologias o bom uso dessas tecnologias e também das metodologias ativas como disse o professor João Ramos mas para responder essa pergunta a gente precisa de outra outra palestra obrigada professor Marcos chegou uma outra pergunta que aí está aberto para para todos é como está o engajamento coletivo das diferentes associações quanto a essa questão com a BNCC bom eu vou responder primeiro porque eu sou presidente de uma associação né associação brasileira de educação musical com relação a BNCC em si ela já é uma realidade né nós estamos promovendo estudos e debates em torno dela em torno do do contexto político as associações não só da área de música como da área de artes como um tudo nós temos nos encontrado constantemente nos eventos nacionais de cada associação para debater esse nosso lugar e para debater as ações possíveis de serem feitas nesse momento a gente precisa entender que o momento político atual é um momento não muito favorável para a interlocução para isso a gente precisa entender que a formação do Conselho Nacional de Educação mudou radicalmente né e o diálogo que a gente tinha com este conselho a entrada que a gente tinha com este conselho ele foi abalado pela troca dos dos conselheiros então nós estamos estudando a melhor articulação política e uma articulação política conjunta porque diferentemente da matemática a música na BMCC ela é uma área temática que integra um componente curricular que é o componente curricular de arte então nós vivemos a estranheza de ter licenciaturas específicas em áreas temáticas então sozinho a gente pode até ir mais rápido né mas juntos como diz o provérbio africano nós podemos ir mais longe então nós estamos nos encontrando regularmente temos uma nova reunião agora no próximo mês e nós estamos discutindo a melhor forma de interlocução com o momento político que não é muito favorável no momento é né nessa linha em relação a física a sociedade brasileira de física desde o fim do ano passado do início desse ano eles criaram um fórum dos coordenadores de licenciaturas em física do Brasil todo e tem sido muito rico né então saíram algumas ações inclusive quem tiver interesse tem o o youtube da da SBS tem um material falando como é que está a situação da física na BNCC e o que alguns estados já tem feito mas e nessa linha também né a partir de muitas manifestações eu vejo que é tem tem se tentado né fortalecer essas essas articulações né eu vejo que a SB a SBTC por exemplo né tem é chegado forte né tanto nesse embate contra esse negacionismo mas também de faltar essas posições né e bem como o Marcos pontuou né esse diálogo com o Conselho Nacional da Educação tem a gente tem visto né tá acontecendo assim como o que tem acontecido na Capes né e CNPq e isso tudo acaba afetando né vai ter reflexo também na na formação e na educação básica né a grande a gente tem tem uma preocupação grande aí que isso vai gerar é um pouco nisso que como é que vão ficar essas licenciaturas né então a gente tem um déficit grande de professor de física né aí de repente você faz esse arrumadinho que você teoricamente não precisa mais desse professor de física então pra que você vai continuar formando professor de física né então tá é preocupante né mas essa articulação tem sido feita né mas esbarra em outras em outros problemas né essa articulação e resistência né eu não sei como e é interessante professor João ter tocado na sociedade brasileira pro progresso da ciência a BEM a SBF também é afiliada a SBPC a BEM integra o GT de educação básica da SBPC onde essa tem sido uma discussão frequente recentemente a gente discutiu sobre a formação dos professores de física e nós apresentamos inclusive a questão que agora as áreas mais hegemônicas as áreas mais valorizadas do que nós as artes estão passando por aquilo que a gente passa desde a década de 70 que é o arrumadinho de colocar todo mundo dentro de uma grande área e a loucura de você ter licenciaturas específicas na formação dos professores então acho que essa também integração com a SBPC nos fortalece nessa luta e nessas disputas políticas tanto pelos componentes curriculares pela formação na educação básica quanto para a formação do professor eu posso falar um pouco assim com relação a matemática como o João tocou rapidamente a matemática realmente foi privilegiada e tem sido porque nós sabemos de muito tempo eu fui professor de matemática e física se eu tenho uma carga de matemática no ensino médio de 5 horas semanais física eu te ministrava 3 sempre foi assim com a BNDCC uma queda considerável não a só no livro em termos de ser professor mas em termos do autor de livros hoje você tem uma coleção de ciências da natureza e suas tecnologias em que juntos você tem matemática física aliás tem química biologia e física e os atores realmente sentiram porque alguma coisa você tem uma produção sua com o seu nome a diretora vai juntar tudo nas carreiras é assim enquanto a comida estava cozinhando como é que chama a receita já estava sendo criada eles fazem coisas assim malucas eu não sei para isso nada com a BNDCC mas é o que está aí a gente tem mais é que brigar para aprimorar aperfeiçoar e dar todo mundo uma cara do que era antes cada um com sua disciplina cada um com a música mesmo para mim se eu fosse ministro da educação hoje todos os colégios do país da educação infantil ao ensino médio tinha que ter música e artes como foi a aplicação o quadro da aplicação é elite em música e artes porque o dom musical o dom da arte não nasce quando você aprende didaticamente o que é a disciplina da música nem artes é seu é como dona didática didática é aqui do coração quando você ama o que faz você fala bem mesmo no modelo tradicional ou no modelo mais equilibrado da educação matemática aí veja eu colocaria todo mundo todos os colégios tem que ter música arte eu sei o que é isso em aplicação professora Serenéia professor Nelson maestro aqui do o Antônio conhece meu amigo de coração uma resto Nelson Machado brilhante na aplicação Serenéia foi brilhante meu filho estudou lá e a turma tocava é bom pra mente pra alma música e arte mais ainda e pra tentar ser um pouco mais elegante eu dizia o seguinte se eu fosse ministro de educação eu virava o olhar no ensino do país eu ia lá pra educação infantil e faria formações pra professores que formam crianças da educação infantil ao quinto ano porque se eu pegar o cara pronto do quinto ano acabou se a tecnologia tá pronta ele entra em tudo meu neto entra em tudo aqui aí ele tá olhando ensino médio claro porque sempre foi preocupação nacional os jovens saírem porque o Brasil tem problemas educacionais problemas de classe média média baixa alta eu faria o inverso eu botaria lá pra baixo e via puxando professora tem que ser educação infantil doutora formada bem paga eu sempre disse isso em muitas palestras minhas porque me entrega um aluno bom eu tô na aplicação os alunos chegam prontos no quinto ano prontos a gente só faz complementar prontos mesmo e depois vai puxando o nível mais alto né eu faria assim música e artes em todas as escolas do Brasil aulas na rua na aplicação eu não tinha pra rua desenhar uma árvore isso é lindo isso é descansa a memória isso é dá um um tchan os caras lá aí veja BMCC não gosto ela corta muito conteúdo né mas aí eu vou repetir tem que existir uma formação pra professores universitários né das universidades pra que eles entendam que o mundo da educação básica em particular o ensino médio mudou e eles dizem assim não vocês vêm pra aqui eu tenho que ensinar do que vocês não viram lá tá bom eles cobram muito né eu sou isso obrigada professores professor Paulo professor João professor Marcos temos uma última pergunta né e vamos fazer para os professores e após os comentários dessas perguntas também podem fazer suas considerações finais a pergunta que se coloca é em tempos de pandemia sistemas de ensino tem recorrido ao ensino mediado pelas tecnologias digitais essa modalidade de ensino pode possibilitar o diálogo provocador da inquietação indagadora de estudantes e professores que análise fazem do ensino remoto ensino remoto é muito ruim Marcos primeiro primeiro Marcos depois João depois eu falo vai lá vai lá Marcos vai lá Marcos tá de ligado seu microfone obrigado o ensino remoto ele tem trazido muitos desafios né tanto para professores quanto alunos eu já disse das desigualdades de acesso das dificuldades também no lidar com as com as tecnologias não é as dificuldades da própria da vida né agora por exemplo vocês estão ouvindo os meus cachorros latindo para os cachorros que passam na rua essas são coisas que nós estamos afeitos né a nossa vida pública com o nosso trabalho acabam se misturando e muitas vezes isso não se dá de uma maneira salutar não é de uma maneira saudável nós passamos a trabalhar 24 horas por dia o WhatsApp passa a funcionar o tempo inteiro e todos começam a ter muito estresse burnout e por aí vamos né os tempos não são os mais favoráveis o que eu tenho visto eu como professor como formador de professores infelizmente não tem sido uma experiência muito positiva né principalmente porque o trabalho com música ele exige e educação musical exige movimentação corporal exige contato exige toque exige resposta corporal ao estímulo musical exige estarmos juntos né é possível fazer mediado pelas tecnologias é possível mas a falta que a presencialidade faz é muito grande e a gente vê os alunos desconcentrados muitas vezes eu dou aula para letras né porque não tem como abrir todas as câmeras então você nunca sabe se as pessoas estão ali se as pessoas estão interagindo como que está acontecendo então a experiência não tem sido muito positiva mas ao mesmo tempo tem forçado como eu disse também anteriormente esse envolvimento com as tecnologias tem forçado um repensar sobre as nossas propostas educativas não é sobre a forma com que nós trabalhamos a nossa didática a forma com que nós abordamos os conteúdos então é também um processo formativo um processo de um repensar muito grande da nossa ação como professor e aí aproveitando então minha fala para fazer as minhas considerações queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar de estar aqui com vocês ainda que não estejamos juntos presencialmente espero que possamos estar em breve eu fico à disposição para todos aqueles que quiserem entrar em contato comigo que precisarem entrar em contato com a Associação Brasileira de Educação Musical e fico muito feliz de ter podido dividir esse momento com o professor Paulo com o professor João com a professora Marília e com todos os professores que organizaram e que participaram da organização aqui desse evento então muito obrigado desejo para todos um excelente final de dia e um excelente fim de semana eu acho que o que o Marcos falou bem nessa linha mesmo o remoto no momento é a solução mas não é a melhor é muito é muito ruim a gente esses relatos que comentei dos alunos do estágio e tudo mais aí você tem na educação básica os alunos que estão ali que são letrinhas que não interagem e e você leva ao extremo uma aula expositiva e tem outros fenômenos aí que estão ligados também discutir com os alunos então agora é uma aula expositiva velocidade dobrada então se você manda um vídeo para o aluno ele vai lá dobrar a velocidade vai assistir rapidinho achar que entendeu então tudo tem complicado muito o ensino e o aprender a gente achar que assistiu já já entendeu e quando a gente sabe que o aprender exige uma pausa tem que sentar tem que escrever tem que repensar aquilo ali mas eu vejo o tempo essa pergunta traz um ponto interessante do remoto provocar o diálogo e tal e aí puxando nosso eterno Freire se você problematiza o aluno você vai ensinar ele seja onde for por telefone por carta como for se você engajar ele problematizar trazer um tema gerador que dialoga com o que ele vive com o que ele está vendo ele vai se interessar ele vai se engajar isso não não tem muito muito segredo nesse sentido isso é difícil de fazer exige toda uma estrutura que a gente não tem tempo que a gente não tem essas ferramentas mas dá então pensar esses temas geradores isso surgiu logo para início da pandemia vinha muito como entender a pandemia a partir de diferentes áreas do conhecimento mas é nesse sentido você permitir ele ser protagonista então mas muitas vezes o que o remoto convida é você ser simplesmente um expositor naquela linha é tão crucial isso quando você dependendo da plataforma que você está usando você projeta sua aula seus slides você para de ver os alunos é como se você virasse as costas para o quadro começar a se encher o quadro e você não está nem olhando o que os alunos estão respondendo ou estão reagindo aquilo ali então tem ferramentas interessantes que podem gerar certa atividade jogos tem dinâmicas legais para esse ambiente mas eu acho que pensar problemas pensar uma problematização nessa linha pode ajudar e de novo se esbarra em vários problemas e aí caminhando também para uma fala encerrando eu acho que seguir nessa resistência almejando essa nossa eterna utopia que vem com educação e mantendo a esperança eu acho que assim como o Paulo a BNCC inicialmente podia vir para trazer muita coisa legal talvez ainda tenha ali uma coisa que ela poderia ajudar ou poderia trazer de diferente mas a forma como ela vem vindo isso não parece tanto então por exemplo eu penso que ela podia vir com um viés de tentar aproximar mais as áreas então de uma reflexão de uma maneira interdisciplinar a gente está aqui com as três áreas que na minha cabeça são ultra interdisciplinares então assim como o Paulo falou também dá para pensar muita música para falar de física e o pessoal até brinca que tem muito físico que é músico frustrado que isso é músico e isso é física e embora eu conheça um músico que quase foi físico então são muito próximos e aí a gente cai nesse espaço em que a gente tem todo esse conteúdo amarrado e longo para ser trabalhado e acaba perdendo esses espaços de proximidade então é isso seguir nessa nesse pensando em si cada vez mais inclusivo cada vez mais presente e que traga alegria para o aluno acho que esse é o grande ponto eu não sei se essa escola hoje em dia ainda faz isso mas que seja um semelhante ao que o Jorge Smider fala alegria na escola que a gente consiga pela BNCC ou por outros documentos trazer essa de volta essa alegria na escola e obrigado a todo mundo esse espaço do fórum é super importante acho que a gente tinha que manter e fortalecer ele uma vez mais e ter esses encontros virtuais obrigado Marília e o professor também que agora não está aparecendo aqui mas que ajudou a gente aqui o Barreto e obrigado também aos intérpretes ao grande parceiro Zé que está aqui na orquestra aqui do Plano de Fundo e abraços e também aberto a diálogo é fácil achar e-mail é contato também eu vou tentar ser breve vou tentar e você é assim veja bem as armas remotas realmente é o diferencial eu nunca olhei para o olho para o olhar dos meus alunos porque eu era professor tradicional cursinho pré-vestibular eu nunca olhei eu vim olhar numa aplicação olhar para o cara e dizer ele está entendendo não vê um cara ter a nota 10 10 10 10 no final do ano ter a 1 eu disse o que está acontecendo com você aí ele não professor nada não só que não estude mesmo se você sem estudar você ter a 1 10 eu conhecia meus alunos de perto se eu dava 15 alunos no dia na aplicação eu dava 4 por dia ou 20 por semana aí eu comecei a olhar para o olhar deles aí comecei a criar grandes amigos muitos deles hoje são doutores inclusive o Hugo de física o Luciano também lá do do CEA Luciano de física foram meus alunos e talvez eu tenha influenciado deles serem assim mas eu olhava no olho e dizia vamos conversar então professor é isso professor não é um dador de aula como eu fui durante 20 anos é um mediador é um pai é tudo tá certo assim e com relação às aulas remotas realmente falta o olhar a gente não tá vendo ninguém eu tô dando aula em 3 turmas estágio metodologia 1 estágio 1 estágio 3 estágio 4 2 e 4 e eu digo gente falem não precisa ver a câmera não vamos falar poucos falam alguns estão usando o celular alguns estão assim em casa não querem aparecer mas se tu quiser aparecer fala não fale com a cama de ligada mas a aula remota ela tem isso aí o problema que a gente foi pego de surpresa com as calças nas mãos com esse vírus invisível com esse inimigo invisível a gente foi pego assim se a gente viesse ao longo dos anos trabalhando a tecnologia na educação na básica e na superior não só projetando né mas com tecnologia leva pra casa isso aqui meu filho trouxe esse mal no jogo que ele ficou jogando aqui sobre as palavrinhas se ele tivesse trabalhado assim teria tido muito menos problemas assim ontem esse é um curso com alunos pra encerrar de metodologia 1 gente eu queria que criasse uma tecnologia que conseguisse ver todos vocês não o redor de vocês mas o que vocês estão fazendo tem atividades que eu preciso fazer com eles que teria que ser presencial mas quem sabe se eles cortassem me mostrassem e pra encerrar definitivamente meu neto passou os tempos comigo né e minha filha e eu acompanhei a escola particular dele durante o início da pandemia no início da pandemia e a escola tinha que dar aula porque você tinha que perder alunos e a professora no começo tinha uma dificuldade e eu saí acompanhando acompanhando a aula com ele né e ele começou a aceitar eu até ministrei uma aula sobre tangram o que é que eu fiz falei que ia falar sobre tangram mandei uma síntese do que eu ia falar mandei o material pra escola que mandou pros pais os pais recortaram o tangram de cole aqui cole acolá aluno da educação infantil dois e eu fui peguei os palitos de picolé picolé e botei as figurinhas tem essas pecinhas aqui essa informa essa daqui e comecei brincando com eles primeiro contou uma historinha passei uma historinha bem bonita do tangram e eles adoraram adoraram quer dizer aí tem que se a rei que não tem cachorro caça com gato era uma linguagem antiga dos pais e avôs de vocês a gente tem que se adaptar a esse momento com o qual a rei que não tava pronto pra viver né e isso aí tocando o barco ah não vamos pegar estágio vamos ministrar não oferece vamos pegar método não oferece e pra isso agradeço a professora a Cássia minha amiga de coração Alberto meu aluno brilhante né uma professora perguntou professor Paulo os livros evoluíram ou involuíram evoluíram mesmo meu amigo é a principal ferramenta da sala de aula era pra ser um acervo de matemática de uma biblioteca é um laboratório de matemática como eu sempre construí né mas os livros evoluíram mesmo ao longo dessas caras desses documentos do MEC eles tem essas caras eles vão mudando né se o livro não tivesse a cara da BNCC não era aprovado não eu acabei a minha avaliação da obra da gente e tudo foi a BNCC mas um grande abraço Marília parabéns pela sua mediação meu amigo João Ramos professor não querem deixar o senhor parar de falar não viu tem uma pergunta aí pro senhor ainda ainda veja só é pra gente encerrar né mas qual conselho professor Paulo o senhor daria para os jovens professores que estão começando agora na docência em matemática básica olha primeiro conselho número um se não ama o que faz pegue a mochila e vai embora pra ser professor nesse mundo de antigamente de hoje com essas loucuras de BNCC e tudo mais ame o que faz isso eu digo a ele gente você tem que amar o que você faz tá bom e eu fiz isso a vida inteira ainda hoje quando a BNCC a pandemia começou passei três meses em depressão assim escondida particular eu sonhava dando aula porque minha vida foi o canto da sala de aula olhar pra alguém ver o cara falando chamar um aluno e dizer vem cá esse é uma bíblia daqui vem cá e faz no CA eu peguei teve um aluno lá brilhante o cara foi no quadro que nem todo doutor e nem todo professor de 50 anos ela fez como ele fez um problema dificílimo hoje ele tá no departamento de matemática da federal tá certo assim aí veja ame o que faz participe de encontros hoje tem muitos encontros tem muita muitos muitos lives muita coisa da SBEM Pernambuco que tá de parabéns a nível nacional se você só com essas lives com esses encontros essas você já faz a sua carga complementar que você sabe bem que é um problema não precisa daí você pegar o pibidi faça pibidi faça pibidi corra atrás tá bom assim primeiro é amar o que faz tá bom assim grande abraço eita coisa boa muito obrigada professor Paulo professor João professor Marcos Medeiros João Ramos e Paulo Câmara eu acho que nós tivemos uma belíssima tarde de diálogo né sobre questões importantíssimas da formação docente né nossa gratidão por esse momento por esse precioso eu chamo agora o professor Barreto pra que ele possa encerrar o nosso o nosso momento o nosso fórum das licenciaturas gente mais uma vez agradecer dizer que foi uma palestra brilhante esclarecedora histórica de vivência de experiência do professor Paulo Paulo Câmara que nos emocionou bastante a batalha que o professor Marcos Vinícius faz através das associações em pró da educação musical também e o professor João Ramos foi uma tarde brilhante esclarecedora penso que como o professor Marcos Vinícius falou né sozinho podemos ir rápido mas em conjunto podemos ir mais longe né é um um momento difícil para todos nós momento até que estamos é descobrindo com a tecnologia possibilidades mas nada se troca pela presença pela realização presencial né cada um com suas dificuldades naturalmente e lamentável é que descobrimos as diferenças sociais cada vez mais dentro de uma própria classe né dentro de uma sala de aula como ontem mesmo eu tive o testemunho de que numa aula de tecnologia existe pessoas que tem todo o equipamento e pessoas que não tem então como é que fica a isonomia desse a igualdade desse aluno numa avaliação mas esse debate foi importante e eu gostaria de mais uma vez agradecer a minha equipe professora Marília Gabriela ao professor Paulo e a Daniel que infelizmente não está presente mas que batalharam para a organização agradecer também a professora Liliane Itamires e ao técnico Zé Guilherme Raquel e Romiero que esteve aqui brilhantemente trabalhando para que todo esse evento desse tudo certo aos participantes muito obrigado pela presença pelas inscrições que sobre os certificados enviaremos aos e-mails que eles colocaram então gente vamos à luta juntos conseguiremos conseguiremos ir mais longe tá ok muito obrigado e boa tarde para todos aliás boa noite bom final de semana abraço João abraço para todos abraço João obrigado abraço a todos prazer prazer abraço marco veneço muito obrigado marco marilha todo mundo raquel tira rei do ar um não